E aí galera, beleza? Rogério Wedon na área em mais um vídeo comentado. Continua aqui com a nossa sériezinha de PES 2018, Copa do Mundo Top PES PES Tubers. Isso aí galera, vocês já viram, já jogamos duas partidas aí, Copa do Mundo Top PES PES Tubers. Estamos aqui com o Propon 9461, vou jogar no bicho esse número aí, Edson. Mais conhecido como Edson My PES, meu time é a... até esqueci o meu time, quem é? É a Rússia, anfitriã da Copa, cê é louco, hein? Monstro, o Edson é o Uruguai, meus amigos, é o Uruguai. A batata vai assar, hein? Cê acha que tá fácil? Não tá fácil pra ninguém não, amigão. Olha meu time, olha o time dele. Eu preciso trazer esse... Apesar que esse Optio Files do Mateuzinho, é só offline, né? Deixa eu ver aqui, é... Carregar... Puta, e agora, hein? Vou jogar nesse aqui, mano. Vou jogar nesse aqui. Peraí que eu tenho que arrumar rapidinho. Goleiro. Zagueiro. Zagueiro, esse e esse. Deixa eu ver qual dos dois é mais rápido. Esse aqui. Lateral direito. Os três são zagueiro. Lateral esquerdo. Esse é MLG, 79. Volante, 75. Mate, 74. 73. 81. MLG, 79. É esse mesmo, peraí. Aquele cara é lateral esquerdo. Sem travante, sem travante, e sem travante. É isso mesmo, os três são sem travante. Nossa, não vai sobrar nenhum pro segundo tempo. Vou ter que jogar tudo no primeiro tempo. Nenhum pro segundo tempo. Aproveitando o Dica de Jogo, manda naquele abração especial pros canais parceiros. O link da rapaziada vai estar na descrição, tanto da Liga A quanto da Liga B, quanto da Top Pass Brasil também, vai estar na descrição. Entra lá. O Fabião Capa fez uma sede da Top Pass Brasil, tá show de bola, hein, galera. Aproveita lá pra conhecer. É isso aí. Vamos para o jogo. Jogo bom, hein. Coxa Nova no ataque. Vamos lá, Coxa Nova. Aí você começou. Aí você achou. O Caricova. Vamos tabelando, com calma. Nossa, como esses caras são ruins, mano. Calma, vamos ter calma. Calma. Olé. Olé, galera. Ih. Ih, olha o Caricova. Ai, Caricova, esqueceu de tocar. Aí não, né, amigão. Olha, que bolão. Ih. Ui, Tcherecova. Já damos trabalho pro menino. Já damos trabalho pro menino. Tá pensando o quê? Vai ganhar, mas não vai ser fácil, não. My Pass. Você tá de brincadeira comigo. Deixa eu ver quem é o melhor batedor aqui. Vamos pro lateral esquerdo aqui. Eita porra. Ah, e aí, eu fudi. Puta que pariu. Bela, meu. Que não, amigão. Que bolão, hein. Ui, coxa nova. Vamos, coxa nova. Meu amigo, pra quem que você tocou? Puta aí, fudeu. Aí o Gravitz vai ter que correr. Jogada pela lateral. Olha lá. Vai mandar a bola. Meu goleiro. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Que bolão, hein. Ah, fui esbrincar, velho. Agora fudeu. Puta, ainda bem que ele não lançou aqui no meio. Aí fudeu. Meu goleiro. Tá me salvando, amigo. Ah, e os caras são grandes. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Olé. Que grande bola metida ali pela ponta. Meus amigos. O que que acontece com você, time? Vamos, Gravitz. Boa Gravitz. Ih, mano. Ih, mano. Ah, e Mime? Opa, que beleza. Que belo lançamento. Uma boa chance por ali. Será que... Lá vem o tiro. Boa, caralho. Quase que eu vacilo. Quase, quase, quase que eu entrego a rapadura. Ah, puta, nem sei se eu deixei os replays nas outras jogadas. Esqueci do replay, mano. Vamos, Gravitz. Você é meu salvador, hein. Fudeu. Boa. Boa, meu boleiro. Vamos, Iezov. Iezov. Cadê o Iezov? Boa, Iezov. Aí, fudeu. Aí, não tem o que fazer. Puta, que pariu. Tirou a bola. Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Olha, o Iezov tirou, mas não ficou parado, mano. Aí, não tem o que fazer, né. Aí, meu goleiro, não vai fazer milagre. Já fez, sim, três milagres. Fazer mais um aí, ô. Vou ser obrigado a comprar ele. Vamos lá, Coxa Nova. Boa, Coxa Nova. Boa, Coxa Nova. É, acabou o espaço dele. Tá em condição de marcar. Ele parece... Ah! Tinha gente livre ali, aberta pela esquerda, mas ele resolveu fazer tudo sozinho. Mas coletivo. Meu Deus, que chutaço! Tentou o companheiro mais adiantado. Roubou a bola. Ah! Conheça a fera, Coxa Nova, caralho. Esse é o monstro! Monstro Coxa Nova! Você é louco! Deixa o Coxa Nova... Só... Deixa ele levar que ele faz o gol, amigão. Coxa Nova é monstro! Quero ver o segundo tempo até... Tô usando os três atacantes. Segundo tempo não tem ninguém pra jogar. Você vai ver. Olha isso, velho! Olha! Você é louco! Conheça a fera, Coxa Nova! Conheça a fera, Coxa Nova! Você é louco! Amigão, aqui é na raça, né? Não é cruzamento não, amigão. Que faz gol na raça, essa porra! Você é louco! Terescova! Vamos lá, time! Coxa Nova! Ah, juiz da bola é minha, juiz! Por que você dá falta? Meu Deus do céu, juizão! Você tá de brincadeira comigo, mano! Termina o primeiro tempo! Coxa Nova... Ó! Coxa Nova salvou nós, mano! Você é louco! ...resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, podem chegar a vitória. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. Segundo tempo. Vamos ver o que nós tem aqui. Nossa, o Coxa Nova tá zoado, hein? Vou pôr o Terescova aqui. Mas nós vamos ter que pôr o Burtseva. Tem que pôr dois CA. Tem que pôr os dois mates de CA ali na frente e vamos embora. Seja o que Deus quiser. Deixa eu ver... Caralho, o time dele tem um 87 e um 92 no ataque. Só isso, só. Só o Cavani e o... E tem um 78 ali, ó. E tem um 87 e 84 na zaga, mano. E os caras perderam pra mim. Ai, cara, aí pra você ver como que é foda, né, mano? Coxa Nova é monstro. Monstro, Coxa Nova. Vamos lá, o Terescova. Jogadinha calça escura pra você fazer o gol agora, hein? Olha lá, olha lá. Caralho, se eu dou de... Eu pensei que ele não ia sair, velho. Se eu dou por cima, eu faço o gol, velho. Se eu dou tapa por cima, eu faço o gol, olha. Filha da mãe, mano. Vamos lá, o Terescova. Ui, caralho, mano. Pensei que eu ia fazer esse golaço. Meus amigos, a Rússia dando trabalho, Uruguai. Cê é louco, o Seguibol. Olha lá, mano. Vamos ficar aqui. Aqui tá bom. O empate é nosso, tá garantido. O que interessa é os três pontos. Agora fodeu. Agora fodeu. Boa, minha zaga. Ô, meu goleiro. Meu amigo. Pensei que o meu goleiro ia entregar a paçoca agora. Agora. Boa, meu goleiro. Vamos lá. Ixi, escantei. Vamos lá, Xerxessov. Tira daí. Boa. Que bolão, hein? Olha o Terescova, ó. Ah, meu Deus do céu. Ele é lento demais, ó. Meu Deus do céu, velho. Ele perdeu o gol da classificação, mano. E o gravity monstro, velho. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Bela jogada pelo alto agora. Mandou a bola pra frente. Ui, caralho. Vamos lá, time. Ah! Aqui não, amigão. Que bolão. Fuzila. Tá louco! Tá louco! Terescova, monstro! Cê é louco, meu amigo. Terescova, um monstro! Terescova, um monstro da Copa do Mundo 2018. Ó, matou no peito. Ah, ele nem fuzilou. Ele foi humilde, hein? Ele só meteu uma chapada. Meteu uma chapada que ele foi humilde. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Toque pelo alto. Ai! Ah! Tentativa de paz, mas houve um corte por ali. Tava bem colocado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanhe o relator caríssimo, Milton Leite. Passe pra frente. Tentou... Cê é louco! Olha o monstro da Escova. Olha o chute! Se fosse outra época, eu tinha dado uma dibrada, hein? É que eu quero ganhar esse jogo. Olha isso, mano! Terescova dando trabalho... Para o bypass, mano! Cê tá de brincadeira, amigo! Não tem a Escova? Gasta a última energia que cê tem. É um escanteio curto demais. Bola pro meio da área. Puta que... Colocou a bola na frente. Voltou muito. Voltou pra ajudar a defesa. O futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o... Ah, o Grávits é monstro, velho! O Grávits acabou com o... Com o Soares, velho. Olha o Coxanova. Olha o Coxanova. Olha o Coxanova. Olha o Coxanova. Ui, meu Deus do céu! Esse time... Olha o Grávits, velho! Tentou o passe. Será que é o Grávits que precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time? Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Bola enfiada entre a marcação. Ah! 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 Olha o gol que cê quer rapaz, mano! Ah, vai te ferrar, mano! Gol cagado do caralho, mano! Pô, a gente faz os gols bonitos, os caras vêm e fazem gol cagado. Gol de cruz... De escanteio, lá! Para com isso, mano! Só dá à Rússia! A Rússia é monstro! Gol besta que eu tomo, hein, mano! Meu amigo! Olha isso, velho! Ó! Ó! Olha! Ó! Ó! Ele ainda tocou, ainda, e o cara fez o gol. Puta, meu goleiro catou tudo e deu uma vacilada dessa. Ah, ô! Nós tava deitando! Nós tava deitando no Uruguai, mano! Pelo amor de Deus! Você tá de brincadeira! Agora ferrou tudo! Vamos tentar uma sorte aqui, né? Não, vai ficar esse aqui mesmo. Vamos ver o que a gente arruma aqui agora. Temos alterações aqui, e dos dois lados, hein? E o treinador manda dois nomes... Ai, eu podia ter acertado esse lance! Mas nada mexe, né? Está tudo igual, mais uma vez! O Uruguai está pressionando o que vai chegar... Ai, caralho! Acabar fazendo o gol de qualquer jeito! Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento! Filha da mãe! Filha da mãe! Que grande bola metida ali pela ponta! Um! Apareceu bem na hora! Recebeu a bola! Lá vem a batida! Meus amigos! E agora fodeu! Agora fodeu! Agora fodeu! Boa! Boa cobertura! Só cobriu! Só cobriu! Ó, ó, ó o juizão! Foi nada! Não tem que estar jogando essa bola lá, né? Vamos ver o que que dá! O cara é grandão, mano! Ah, é nossa! É nossa! Calma que é nossa! Calma que é nossa! Vamos, Gravit! Sou mais você! Boa, Gravit! Boa bola na hora certa! Tempo esgotado! O apito final está chegando! Meu amigo! Que sufoco que nós demos nos caras, hein? Jogaram a bola ali na direção da área do adversário! Ó, que bonito! Que bela troca de passos! Que jogada vistosa! Não é preciso ir pra frente, pô! Ai, quase que eu levo essa bola, mano! Meu Deus! Tá bom! Dois a dois, tá bom! Dois a dois, tá bom! Tá bom! Demos trabalho pra Rússia! Pra Rússia não! A Rússia deu trabalho pra Uruguai! É isso aí, galera! Espero que tenham gostado! Muito obrigado! Não deixe de assistir e curtir e comentar o vídeo, pois me ajuda bastante! Não deixe também de passar no canal lá do Edson My Pass, o link do canal dele vai estar aqui na descrição! Também não deixe de passar no canal da rapaziada da Liga Pestubers, tanto da A, tanto da B, também tá aqui na descrição! E também não esquece de passar lá no Facebook da Top Pest Brasil! Marca com o Kafa, vai lá conhecer a sede nova lá na Vila Matilde! Show de bola o que o Kafa fez lá, hein? Vamos ficando por aqui! Dois a dois, tá bom! Resultado tá ótimo! Fizemos dois gols e era pra nós ter feito mais! Olha lá, ó! Pelo nosso ataque nós demos nove de oito! Ele deu nove de nove! Cinquenta e seis por cento de posse de bola! Demos um baita trabalho pro My Pass! Eu acredito que nós classificamos, porque ele ganhou as duas lá do... Do Egito! Eu ganhei uma, empatei outra e eu empatei essa daqui, então... Classificamos em segundo! Vamos pra próxima rodada! Vamos ver quem nós vamos pegar agora! Agora o bicho pega, hein? Não sei se não vai dar sorte que nós demos agora, não! É isso aí, galera! Aquele abraço e tchau, tchau, tchau! Fui! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.